Oi, tudo bem com você? Você veio fazer as unhas, né? Eu acho que eu já fiz as suas unhas. Ah, é assim, eu tô lembrando de você. Mas hoje, pelo que eu vi na agenda, você quer fazer uma decoração diferente nas suas unhas mesmo. Que legal! Eu acho muito lindas unhas decoradas. Então, eu vou começar retirando o seu esmalte, tá bom? Vamos começar porque decoração de unha geralmente demora um pouquinho mais. Então, vamos começar. Eu vou remover o seu esmalte com esse removedor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pega aqui o Alcantão. Tchau. 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 Tchau, tchau. bem lindo esse esmalte que você dava foi você mesmo que passou ai que legal é muito bonita essa cor prontinho agora vamos aplicar a base e aí Tica, 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 t Bom, pela foto que você me mandou, esse aqui era o esmalte, né? Que você escolheu. Tá ok. E eu já separei ali o adesivo que a gente vai fazer a decoração, então eu vou começar aplicando ele pra que a gente possa fazer a aplicação do adesivo depois das unhas decoradas que você quer. Tá bom? Então vamos lá. Tchau. 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 tchau tchau Agora a outra mão, por favor Agora a outra mão, por favor A outra mão, por favor Agora eu vou fazer o acabamento dos cantinhos com esse palito aqui Agora a outra mão Agora a outra mão, por favor Bom, eu vou pegar então o adesivo que você escolheu Que é o Johnzinha, né? É o Johnzinha rosa Aqui tem lá Tua-tua-tua-tua Tuca-tuca-tuca Tuca-tuca-tuca Agora eu vou retirar para colar na sua unha Então eu vou aplicar a base para que cole direitinho Tuca-tuca-tuca Ok, vamos lá. Eu aperto um pouquinho com o dedo para colar melhor. Passo novamente a base por cima. Agora a outra mão. Agora vamos pegar outro adesivo. Agora vamos pegar outro adesivo. Eu dou uma apertadinha assim com o dedo. Com batidinhas para aderir bem na unha. Prontinho, deixa eu ver como ficou. Nossa, ficou muito lindo. É uma decoração bem simples, mas que dá toda a diferença. A unzinha tem sempre um charme, fica muito lindo. E nunca sai de moda. Eu adorei. Ficou maravilhoso. Ficou muito lindo. Então, você gostou? Que bom. Espero que você volte mais vezes. E assim a gente pode fazer decorações diferentes. Tá bom? Então até a próxima. Tchau. Tchau.